Oi meninos, hoje eu estou aqui no banheiro, sabe por quê? Porque eu vou gravar um vídeo de... Ah, um vídeo de me arrumando Ele vai ser bem legal Gente, ainda não se inscreveram? Nem deram seu like e nem clicou no sininho, gente Deixa aí, se inscreve no canal para vocês receberem todas as notificações de vídeos que eu vou postar Lembrando que eu tenho poucos vídeos Porque eu faz pouco tempo que eu gravei um canal Então, meninos e meninas, vamos começar Tá, gente, eu vou começar com pente Eu vou pentear meu cabelo Pentear ali bem penteadinho, ó Gente, calma aí Eu vou atrás ali dos pompons que eu preciso para fazer o meu Eu vou deixar pousado aqui, só por um pouquinho para me cansar os pompons Gente, voltei aqui com quatro pompons, sabe por quê? Esses pompons eu vou usar, só que é um penteado bem diferente, tá? Então vamos lá Eu vou começar por esse penteado Tá, então vamos lá Primeiro passo para o penteado Penteado Meu Caiu aqui o meu celular, desculpa, tá, gente? Ai, calma aí Gente, eu vou pausar aqui rapidão A gente não tá dando pra usar mais calma Tá, então vamos lá Eu vou começar fazendo uma Maria Chiquinha Tá, então vamos lá Fazer uma Maria Chiquinha Top, né? Pronto, gente Já fiz a Maria Chiquinha Bem Top, né? Tá, agora Vou fazer na outra Maria Chiquinha Pronto, gente Já fiz a Maria Chiquinha Agora eu vou fazer uma trança assim, ó Agora eu vou pegar um pompom Vou amarrar aqui Vou amarrar aqui Fofuxo, né? Tem gente que fala que é fofuxo Tem gente que fala que é pompom Eu sei do jeito que vocês falam, eu falo pompom E fofuxo Aqui, prontinho Agora eu vou fazer nesse Daqui Agora eu vou amarrar Pronto, gente Agora aqui Agora aqui eu vou pausar porque Voltando aqui Desculpa Agora aqui eu vou pausar pra eu pegar um batomzinho rapidão Pronto, gente Voltando aqui com o gloss Super bonito Gente, eu não vou olhar pra câmera Que eu vou olhar pro espelho pra mim poder passar, tá, gente? Ela decidiu ajudar a polícia do câncer Ela juntou as bolsas que não serviu mais Desculpem-se que ela não me ajudou no tempo E o pazar Jogou uma boa dela A ideia era que deu tudo certo Que ela até ajudou Melhor a polícia do câncer Vamos ver Essa história sensacional Que é de sempre pra você Pra mim Pra todo mundo E na volta Eu vou saber se eles vão ganhar Se a família ou a filha Vai ganhar todos os prédios É isso mesmo, Bruno É, gente Eu tava passando o batom aqui Agora eu vou pausar aqui de novo Porque eu vou guardar ele E depois a gente vai parar Opa, né, cara? Não pode faltar Gente, voltando aqui Mãe, eu vou abaixar um pouquinho, tá? Ups Mudei de canal Calma Qual era o canal? Deixa nessa Tá Gente Vou Vou Ah Aqui não é o meu guarda-roupa Aqui que é o meu guarda-roupa Gente Eu tô indecisa Aqui Acho que eu vou vestir esse daqui Porque esses vestidos São mais pra sair São tudo pra se divertir E o penúltimo E o último é esse Ó, tudo deu? São tudo pra sair E esse daqui é bonitinho Eu vou pausar E eu vou vestir minha roupa Voltei aqui, gente Coloquei a roupa Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se você não se inscrevou no canal E deixou seu like E ativou o sininho No começo da agora Por favor, gente É, principalmente Se inscrevam no canal Para vocês verem Todas as notificações De vídeos Então, gente Galera Tchau, tchau Beijo